A mãe do piloto, que desapareceu após ser visto pela última vez na Venezuela, viajou para a cidade de Boa Vista, em Roraima, em busca de informações sobre o paradeiro do filho. A dentista Eugênia Buta, que mora em Copacabana, na zona sul do Rio, chegou em Boa Vista na madrugada de hoje e está na casa de uma amiga. Pedro Rodrigues, parente e neto de 37 anos, foi contratado pelo empresário Daniel Seabra, dono de um monomotor, para levar a aeronave até a cidade de Caicara de Lorinoco, na Venezuela, onde estava o empresário. Segundo Daniel, Pedro assinou um documento confirmando a entrega da aeronave no dia 17 de agosto. Ele disse ainda que os dois chegaram a se ver no dia 1º de setembro e que, depois disso, não teve mais contato com o piloto. Posteriormente, o empresário relatou ter sido informado de que nem Pedro nem o avião estavam mais lá. A Força Aérea Brasileira informou que o último plano de voo registrado pela aeronave foi no dia 17 de agosto pela manhã, partindo de Boa Vista, com destino a uma fazenda, localizada numa cidade em Roraima, que fica perto da fronteira com a Venezuela. Não há registro de que a aeronave possuía autorização legal para ingressar na Venezuela. Uma das hipóteses é que o dispositivo que permite o rastreamento da aeronave, o transponder, tenha sido desligado. A Polícia Federal também apura o caso. Do Rio de Janeiro, Diana Rogers.